Música Ana tem 7 anos, ela está fora da escola porque mora longe e não tem transporte escolar. O Lucas tem 11, ele também está fora da escola, trabalha com o pai na lavoura. A Luana tem 10 anos, ela está fora da escola porque cuida dos 4 irmãos e da limpeza de casa. Fora da escola não pode, esse é o lema da campanha que pretende zerar os índices de exclusão escolar no Brasil. O fora da escola não pode, ele nasceu de uma iniciativa global do Unicef, foi um estudo feito em 27 países para entender a exclusão escolar, olhando sempre dois aspectos principais que dirigiram o estudo. Primeiro, a criança que está fora da escola ou crianças que estão na escola em risco de saírem, porque a exclusão escolar acontece não apenas com a negação sempre da matrícula. Muitas crianças que estão fora da escola já passaram pela escola. Então a gente foi analisar esses dois aspectos. Uma análise feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mostrou que segundo a pesquisa por amostragem de domicílios a PNAD de 2012, mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade estão fora da escola no Brasil. Desse total, 1 milhão e 200 mil crianças têm entre 4 e 5 anos. 507 mil têm de 6 a 14 anos. E mais de 1 milhão e 600 mil crianças têm entre 15 e 17 anos. Os números chamam a atenção. Todo número no Brasil surpreende, porque os percentuais são sempre baixos. A gente não lida como nós tivemos em alguns países que participaram do estudo. por exemplo, 70% das meninas fora da escola. Nós não temos nenhum índice de exclusão tão alto. Eles sempre são, às vezes, os nossos altos índices são 12%, 13%. Mas quando aparece o 3 milhões, fica... Só que a nossa população é muito alta e essas crianças e adolescentes, a gente pode dizer até que são invisíveis. Você não vê esses meninos o tempo todo. Eles estão distribuídos nos mais de 5 mil e 500 municípios no Brasil e estão fora da escola por razões muito diferentes. Não existe uma razão para estar fora da escola que uma política pública desce conta. E esse é que é o desafio. 3 milhões é um número enorme, não é aceitável e não pode. O desafio do país é grande. Os indicadores mostram que as crianças e adolescentes mais vulneráveis à exclusão escolar são os negros e os índios, os com deficiência, os que vivem na zona rural, no semiárido, na Amazônia e na periferia dos grandes centros urbanos. A pesquisa relatou ainda outros fatores. No caso aqui no Brasil, o trabalho infantil doméstico é muito grave, a situação que afeta principalmente meninas que ficam em casa para que as mães possam trabalhar ou porque por hábito a menina toma conta dos irmãos ou faz comida ou o que seja. A questão da criança com deficiência, isso é um dos maiores motivos de exclusão hoje que a gente tem. São as diversas deficiências e a dificuldade, tanto da família quanto da escola, de fazer essa ponte. Adolescentes é o grupo mais afetado pela exclusão, especialmente de 15 a 17 anos. É muito grave. Então você tem, por isso que eu disse que são diversas as razões, cada agrupamento tem aquele aspecto que dificulta mais e cada região do Brasil também. Para que o país possa garantir às crianças e adolescentes o direito de aprender, é necessário voltar a atenção para cada menino e menina que está fora da escola. Esse processo de identificar quem são essas crianças é chamado de busca ativa. Muitas delas com suas famílias nas casas. Nós temos um grupo que está fora da família, seja a criança em situação de rua, seja os adolescentes que estão em medida sócio-educativa, ou crianças e adolescentes em abrigo, vamos dizer, que não estão na convivência familiar. Mas para achar essas crianças é preciso a gente de fato entender, primeiro não aceitar que a criança esteja fora da escola, não naturalizar. Ah, mas ele tem uma deficiência muito grave, ele não vai aprender nada. Isso não existe. Todo mundo vai para a escola para aprender. E todo mundo aprende. Ritmos, velocidades e formas de aprendizagem, mas aprende. Então esse quebrar significa que cada município brasileiro, cada secretário de educação, junto com seus parceiros no Estado, organizações sociais, rádio, o que seja, precisa ir buscar essas crianças e saber onde elas estão. O programa Bolsa Família do governo federal tem sido um grande aliado desse processo de busca ativa. Isso porque, para a família receber os recursos do programa, é preciso que a criança permaneça na escola. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 40 mil pessoas espalhadas por todo o Brasil são responsáveis por registrar a frequência escolar. Sendo de baixa renda, que a família que é apoiada pelo Bolsa Família, certamente ele ainda é mais vulnerável, porque além, às vezes, da distância ou da deficiência ou do que seja, você ainda tem a questão da renda que torna a vida mais difícil. Então o que a gente precisa hoje é assim, você conhece uma criança que está fora da escola? Vamos ver como é que você encaminha isso, porque não é aceitável. A campanha se preocupa também com as crianças que estão na escola. É preciso cuidar para que essas crianças permaneçam e aprendam. Esses são fatores que contribuem para a universalização da educação. É um ano de ir para campo, é um ano de buscar essas crianças. E a gente está complementando o Fora da Escola Não Pode com mais duas informações, duas informações não, duas chamadas. Uma é o Fora da Escola Não Pode. O outro é, na escola, sem aprender, também não pode. E a qualidade da educação é garantia de universalização. Uma escola de qualidade é integral, é inclusiva e é contextualizada. Esse é o conjunto do Fora da Escola Não Pode. Fora da Escola Não Pode.